Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por vir aqui mais uma vez. Hoje aí nós estamos na quarta-feira, né? E você, desde sempre, está acompanhando o nosso canal. Hoje não seria diferente, obrigado por isso, tá? Galera, é o seguinte, ontem nós fizemos um vídeo e nesse vídeo eu mostrei sobre a nova atualização, né? A 4.02, se eu não me engano, de The Witcher 3 Wild Hunt, né? Na nova geração e tal. E um dos pontos que eu mais foquei foi a questão do Ray Tracing, mostrando que o Ray Tracing agora, no DirectX 12, ficou incrível! Como sempre, como todas as atualizações de The Witcher, eu vi que muita gente falou, ó, realmente ficou muito bom, como eu vi muita gente falando, ah, cara, aqui deu ruim. Não está funcionando mais o DirectX 11, DirectX 12 ficou muito ruim, enfim, nunca dá para ter certeza que vai dar bom para todo mundo com The Witcher 3, essa é a verdade desde sempre, né? Mas, o comentário que eu achei mais engraçado, né? Os comentários, foi quando eu comparei, né? O Ray Tracing do PlayStation 5 com o Ray Tracing do PC, mostrando que o do PC é muito superior. Galera, primeira coisa, nada foi feito na intenção de, tipo, ah, que o PlayStation é ruim, que o... Não, galera, mas fatos são fatos. Um PC, ele sempre vai ser superior ao console, porque toda vez, né, os caras colocam mais recursos que podem usar de trocentas coisas que o PC tem, que o console muitas das vezes não tem. Eu vou dar só um exemplo, ó, no caso do Ray Tracing mesmo, ó, vamos lá, opções. Lá no PlayStation 5, a gente só tem o seguinte, Ray Tracing On ou Ray Tracing Off, né? Ativado ou desativado. Aqui no PC, só para vocês terem uma ideia, quando você vai no Ray Tracing, galera, tem cinco opções de Ray Tracing. Olha isso aqui, tem o ligado e desligado, eu vou... Beleza? Depois tem iluminação global, que eu posso definir se eu quero qualidade ou desempenho. Tem reflexos por Ray Tracing, sombra por Ray Tracing, oclusão de ambiente por Ray Tracing. Então, assim, tem muitas outras opções, tá? Que já acabam dando ao jogador mais flexibilidade na configuração. Mas vamos ao quesito, tá? Eu estou exatamente no mesmo lugar que eu estava ontem e a reclamação, digamos assim, foi que, pô, Calil, você testou no PC aonde o sol estava X, mas no console você testou e o sol estava Y. Então, óbvio que não teria o mesmo resultado. Será mesmo? Então, vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui, pessoal. O horário que eu estava testando, era o horário do jogo, né? Era 19 horas, se eu não estiver enganado. Vamos lá, 19 horas. 19 horas. Ó, exatamente, ó. Era esse pôr do sol aqui. E aí, a primeira coisa que eu falei foi que lá no fundo, vocês estão vendo lá, ó? Lá no fundo, ó, a gente tem detalhamentos. Putz, só que está chovendo, né, mano? Não pegamos um... Vamos tentar tirar. Será que dá para tirar essa chuva, mano? Ó, então vamos lá, ó. É esse sol, beleza? Primeira coisa que eu falei. Lá no fundo, vocês estão vendo lá no fundo? Deixa eu até ver um detalhe aqui, ó. Ó, está tudo no Ultra, tá? Está tudo no Ultra. Qualidade d'água, um monte de coisa, tudo no Ultra, beleza? Então, tá bom. Então, olha lá no fundo. Lá no fundo, nós temos o reflexo das árvores. Coisa que até então, no meu caso, o DirectX 11 não estava mostrando mesmo com o Ray Tracing ativo. Estão vendo lá, ó, os reflexos? Beleza. Depois, o que eu fiz? Eu mergulhei, hein? Ó, aqui mais ou menos, ó. Eu mergulhei até aqui e mostrei para vocês isso aqui, ó. Olha ali atrás, os reflexos de novo. Se você prestar atenção, dá para ver até mesmo o reflexo dos afogadores que estão andando ali, ó. Na hora que eles chegam mais próximo da água, agora eles estão tudo aglomerados ali, batendo em alguma coisa ali, ó. Mas quando eles chegam perto da água, dá para ver. Mas olha aqui, ó. Olha aqui no fundo. Esses detalhes do reflexo da terra, do mato, das pedras, tudo na água. Está vendo ali? Aí a gente vem aqui. Olha o sol ali bonitinho se pondo. Olha que lindo que fica isso aqui nessa água. E os reflexos ali das árvores continuam, tá? Beleza. Agora vamos lá para os consoles, né? Para o PlayStation 5. E eu vou mostrar para vocês que o mesmo horário é diferente. Olha lá, galera, ó. O sol está se pondo. Eu vou deixar ele se pôr mais um pouco, porque muitos dos comentários falavam coisa do tipo Ah, o sol estava quase se pondo no PlayStation 5 e por isso que não dava para ver os reflexos da água. Galera, olha perto da minha foto, perto da minha câmera, na verdade. Olha as árvores ali. Por mais que o sol esteja se pondo, olha os reflexos ali, mano. Entendeu? Olha os reflexos ali. Olha o sol se pondo. Olha o efeito que ele dá na água. Olha que cor mais linda, mano, e forte que ele dá na água. E olha do lado da minha câmera aqui, ó. Os reflexos continuam. Olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha lá. Então olha lá. Olha que bacana. Os reflexos continuam. Pô, Calil, eu não acredito que você fez... Não, eu fiz um vídeo disso, porque como a galera comentou, tipo, ah, você tem que testar no mesmo horário, no mesmo ambiente, na mesma situação, que não sei o que... Então tá aí, mano. Olha lá. Vou deixar o sol se pôr mais um pouco. Olha os reflexos aqui do lado, ó. Olha aqui. Ativo. E olha ainda o brilho na água. Mano, que coisa linda essa imagem, velho. Aí viramos aqui. Olha ali atrás ainda. Os reflexos. Os brilhos. Ali ainda. Voltamos aqui. Tá vendo? Beleza. Vamos lá pro console agora? Vamos lá no mesmo horário. Vamos testar. Ó, saca só. Aqui a gente já tá no PlayStation 5. Beleza? E vamos lá. Eu vou aqui nas opções. Vídeo. Gráficos. Cadê? Cadê? Ó, é isso aqui. Nós temos desempenho ou temos ray tracing. É isso, tá? Não tem aquelas 5 opções. Não. É isso, tá? Cadê o restante? Não tem. As opções aqui são só essas aqui que vocês estão vendo em gráficos. Lá no PC, obviamente, a gente tem umas 20 opções aqui. É isso aqui, tá? Então coloquei lá o traçado de raios, né? O ray tracing. Beleza. Vamos lá. Ele habilitou. Ó, eu nem preciso ir muito longe pra mostrar pra vocês, ó, que olha que a gente tá bem de dia. Tá bem iluminado. Mas olha como tá o ray tracing lá naquela mesma árvore. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Mano, o ray tracing no console, ele é muito limitado, infelizmente. E eu não tô falando que, ah, o Playstation é ruim, o console é ruim. Galera, é fato, mano. O PC, ele sempre vai ter mais recursos que os consoles. É fato. Mas beleza. Vamos lá fazer o teste que vocês queriam. Vamos pegar aqui. 7 horas. Beleza? Mesmo horário. Vamos lá. Estamos no mesmo horário. Mas olha como as cores... Já começa pelas cores. São diferentes. Beleza? Continua... Olha lá no fundo. Continua um ray tracing embaçado. Um reflexo embaçado. Tá vendo? Vamos lá. Estamos exatamente no mesmo horário. Vamos aqui no mesmo lugar. Olha aí, galera. É isso, mano. Tá vendo ali, ó? Notem que é só uma sombra embaçada. Entendeu? É só uma sombra embaçada. Mesma coisa, ó. Olha ali atrás. Tá vendo, ó? Olha ali atrás, mano. Tá vendo ali atrás? Olha como é embaçado os reflexos. Tá vendo aí? Eu tô fazendo agora no mesmo horário, pessoal, do jogo. Olha lá. Saca só uma comparação com o PC. Tá vendo, hein? Agora voltando para o PlayStation 5. Olha lá. Aqui na frente, ó. Veja no PC. Não tem, galera. O que? É isso. E ninguém tá menosprezando. Ninguém tá falando. Repito. O ponto que eu quis mostrar para vocês é que nessa versão, né? Nessa atualização, no meu caso, porque eu sei que com muita gente o DirectX 12 não funcionou ainda. No meu caso, funcionou. E o resultado que eu obtive na 3080, as demais configurações do meu PC, tá aqui embaixo, vocês podem ver. Foi aquela que vocês viram. E no console é essa. Lembrando que essa atualização não é só gráficos bonitos, tá, galera? Essa atualização, ela melhorou muitas coisas dentro do game. Principalmente desempenho para todo mundo no geral. Tá? No geral. Beleza? Vamos lá. Vem cá. No geral. Então, sim. Faça essa atualização. Ó. É bonito. Tá? É bonito. Tá bonito. Ó, agora as cores ficaram mais fortes, ó. Bonito. Só que é aquilo. Ray Tracing, né? Nos consoles, na minha... Se você não liga para FPS, joga com Ray Tracing e sua alegria, tá? Mano, vai cair o quê? Tanto no PlayStation como no console, você vai perder aí uns 20 frames, saca? Ao invés de rodar o game a 60 frames, você vai rodar ele com uns 40, 45. Dependendo das opções que você colocar lá no PC, pode aumentar até mais um pouquinho, mas não vai chegar a 60. Pelo menos eu, na minha 30, 80, eu não consegui chegar a 60 com Ray Tracing. Não dá, tá? Fica bonito pra caramba. Mas o jogo em si já é bonito sem. Então, se você quiser fidelizar, né? O seu... Cravar, né? O seu FPS, você pode jogar sem Ray Tracing e só alegria, tá ligado? O ponto que eu estava colocando naquele vídeo é isso. Mas como muita gente comentou, cara, compara no mesmo horário, compara no mesmo horário. Tá aí o vídeo, pessoal. Então é isso. Beijo no coração. Mais uma vez eu vou deixar na descrição todas as correções que foram feitas na versão de PC, de console, de tudo, tá? E mais bonito que essas correções é o like que você pode deixar no nosso vídeo agora, tá bom? Ajuda a gente, dá essa força. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.